Música Olá mais, tudo bom? E aí cruzeirense? Meu filho há uns dois anos e meio que sofreu um acidente. Hoje, graças a Deus, ele está aqui assistindo o time que ele ama, de coração, que é o Cruzeiro. Música Ele está na casa de um tio dele, que é emprestado, onde está com morro e tem escada para subir. É muito difícil o transporte dele. Música Olá pessoal do BHZ, vocês que me acompanham aí na rede social, acompanham meu trabalho com os jogadores aí de todo o país. Hoje estou aqui de uma forma diferente, com o propósito de abençoar o Paulinho. Este quadro foi doado em prol disso e será feito uma forma de arrecadação para beneficiá-lo para o seu tratamento. Então, conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Música Oi pessoal de BHZ. Queria contar com a ajuda de todos vocês no Leilão, para dar uma força para o Paulinho aqui também, que ele precisa muito. Profeita para mandar um grande abraço para todos vocês e conto com a ajuda de todo mundo. Obrigado. Música 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 Obrigado.